É só jogar sabonete dentro do bombril. Nunca mais você vai comprar produtos caros. É isso mesmo, com essa dica você vai economizar tempo e gasto. Para isso, vamos precisar de um sabonete. Pode ser o da sua preferência. Vamos cortar um pedacinho, pois não precisamos dele todo e isso já serve para economizar. Feito isso, vamos pegar o pedaço do sabonete e colocar no bombril. Agora é só enrolar tudo e está pronto. Peguei um potinho com água, agora basta pegar uma panela sua que está queimada no fundo que você já tentou de tudo para tirar e não conseguiu. Mole o bombril e esfregue a panela. Com essa dica, você vai se livrar disso de uma vez por toda. O melhor é que você não vai gastar com produtos caros. E ainda vai limpar e trazer o brilho das suas panelas de volta. Aqui já esfreguei ela toda. Vou passar um pano. Veja como ficou a nossa panela, bem mais limpa e até com brilho melhor. Dá para você utilizar essa dica na lavagem da pia do seu banheiro. Como você pode ver, a torneira da minha pia está sem brilho e meio fosca. Vou passar o bombril e já aproveito para lavar a pia toda. Aprendi isso e só faço assim aqui em casa. Pronto, agora vou jogar água e, como você pode ver, a minha torneira está com mais brilho que antes e bem mais limpa. Se você ficou até aqui, me diz de onde você me assiste que vou curtir e te mandar um abraço.